Abertura 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 Seu apelido Lisboa, zona-me própria Maria Seu apelido Lisboa Vem de sonhos e imersia Deus santa perdoa, seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa, seu nome próprio Eu estou a convidar-vos a cantar Só têm que dizer Maria, estão prontos? Um, dois, três Maria A cantar E se não foi cantar, têm que dizer Maria Maria Estão prontos? Um, dois, três Maria Não cantaram todos, que eu não senti Falta gente a cantar Mais uma vez Um, dois, três Maria Posso cantar convosco? Posso? Então vamos a isso Um, dois, três Maria Seu apelido Lisboa Seu apelido Lisboa Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três